No dia 21 de outubro deste ano, a Associação dos Magistrados Mineiros à Margem completou 66 anos de uma trajetória dedicada à defesa da magistratura e ao aperfeiçoamento do judiciário. Desses, os últimos três anos foram marcados por forte atuação na reforma da Previdência, na melhoria das condições de trabalho em programas sociais e no cuidado à saúde dos magistrados diante do risco da pandemia. Quais são os novos desafios para trazer mais eficiência à prestação jurisdicional ao cidadão e qual é a avaliação do judiciário mineiro no ranking nacional? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico com a produção da Associação dos Magistrados Mineiros à Margem e, para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da associação, o desembagador Alberto Diniz Júnior, que está perto de completar o terceiro ano de gestão. Doutor Alberto, obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor aqui. Prazer é nosso, Oriol. Muito bem, e a você que está nos acompanhando, inscreva-se no canal da Margem no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Presidente Alberto, dois dos três anos de sua gestão foram impactados por essa realidade atípica de uma pandemia, redirecionando naturalmente prioridades. Qual o balanço de realizações que o senhor alcançou no período? Oriol, veja bem, quando assumimos a associação, há três anos atrás, nós tínhamos um compromisso já firmado de interiorizar a Amagis, fazer um trabalho de interiorização mais completo, por assim dizer. mas, logo no primeiro ano, ajustamos toda a situação, fizemos ajustes financeiros na associação para nos dar conforto e segurança na complementação desse nosso compromisso de interiorização. Logo quando iniciamos o segundo ano, veio a pandemia, isso em março, você se lembra bem? Já estávamos prontos para ir para Uberlândia, levando este nosso projeto à interiorização, quando veio a pandemia e nos tomou um pouco deste compromisso. retomamos o nosso trabalho mais interno na associação e fomos, é claro, enfrentar a pandemia, enfrentar a pandemia com o nosso plano de saúde, muitos foram os desafios, não só no plano de saúde, mas outros desafios enfrentados pela associação no campo do legislativo, no campo do executivo, enfim, nós viramos um pouco a nossa bússola para o norte, o norte da administração, de estarmos aqui focados no atendimento do associado e focar na saúde do magistrado. Era o que mais nos interessava e o que mais nos interessa até hoje, evidentemente. Mas tivemos que buscar este trabalho. Ok. Presidente, e como ficou o atendimento ao cidadão? A produtividade dos magistrados ficou afetada? Veja bem, com a pandemia, o magistrado praticamente foi para o teletrabalho. O magistrado foi para casa, de home office, e o atendimento foi todo em home office. O que a gente achava que poderia ser um complicador para o atendimento ao cidadão, acabou se convertendo num grande trabalho que foi desenvolvido pela magistratura mineira, um trabalho sério, um trabalho voltado para a atuação do magistrado em home office, mas na prática de atos, tantos de audiência, despacho de processos, enfim. A atuação do magistrado e a sua produtividade até aumentaram com a pandemia. Isso levou, é claro, inclusive, a índices extremamente desejáveis, reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, colocando Minas, é claro, como um dos cinco tribunais mais produtivos do país, com alto índice de conciliação, cerca de 12%. Enfim, tivemos um trabalho muito representativo de toda a magistratura mineira. Sem dúvida. E após essa experiência, doutor Alberto, o senhor participou ativamente na defesa da regulamentação do home office, que parece que veio para ficar. Como foi essa regulamentação? Houve participação dos magistrados? Como a Maggio construiu a proposta do teletrabalho? Logo que a presidência do tribunal buscou regulamentar o teletrabalho, nós abrimos um espaço de comunicação na associação para que o magistrado mandasse as suas ideias. Essas ideias foram repassadas à presidência do tribunal, a uma comissão que foi presidida pela desembargadora Sandra, e a comissão chegou a um modelo de teletrabalho, um modelo sustentável, um modelo que não prejudica o magistrado, que não prejudica o jurisdicionado, que não atrapalha a sua produtividade, que o mantém às cercanias da comarca, com alguns dias obrigatórios de presença na sede do foro da comarca. Enfim, buscamos fazer um trabalho junto à corrigidoria que pudesse dar sustentabilidade. E assim foi feito esta resolução do teletrabalho. A minuta foi publicada no Diário Judiciário Eletrônico, dando conhecimento aos magistrados, e, é claro, vai ficar agora a apreciação da alta direção do tribunal, a possibilidade de cada magistrado, dentro do comprometimento dele com a resolução, de estar inserido no contexto do teletrabalho. E, é claro, exigindo dele um aumento de produtividade de 20%. Entendi. O senhor falou também que houve um investimento forte no cuidado da saúde dos magistrados, preservando a vida de todos, para que eles continuassem trabalhando e evitando os riscos da pandemia. O que foi feito especificamente? Porque a Marges tem um plano de saúde. Veja bem, a nossa Associação de Assistência de Saúde à Marges, a Marges Saúde, buscou dar informações sanitárias a todos os magistrados para que preservassem a sua saúde, preservassem a saúde dos seus familiares e buscassem, dentro da ciência, dentro daquilo que foi determinado pela Agência Nacional de Saúde, todas as prevenções possíveis para que o magistrado tivesse, então, segurança no seu trabalho e, é claro, aguardasse de forma paciente a chegada do dia da sua vacinação. Assim foi feito. O nosso plano de saúde veio e foi orientando o magistrado. Estas orientações foram muito bem recepcionadas pelos magistrados e, é claro, tivemos perdas muito tristes. Recentemente, perdemos dois colegas por problema da Covid-19 e, passado recente, perdemos outros colegas, mas conseguimos desenvolver um trabalho interno junto à Mais Saúde, de garantia da saúde do magistrado. E o senhor apostou também na tecnologia, por meio das teleconsultas médicas, dez especialidades, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Tivemos, colocamos à disposição do associado a telemedicina com teleconsultas, as teleconsultas especificamente para as questões do Covid-19. Alguns procedimentos eletivos foram sobrestados para que pudéssemos dar maior atenção à pandemia do Covid-19. E assim foi feito. Tivemos muito sucesso com a telemedicina. Em outra frente associativa, o senhor priorizou também a atuação legislativa, apesar da pandemia, até porque, em tempos de reformas que foram e estão sendo discutidas e votadas, faz necessário defender conquistas e particularidades de carreiras que são de Estado. Não é isso? Veja bem, Orion. Esse é outro tema muito importante que você tocou. Nós da associação, nós da direção da Amagis, não paramos. Eu, especificamente, como presidente da associação, estava aqui presente todos os dias na associação, como até hoje estou, enfrentando a pandemia, contraí o Covid-19, isso em abril, lutei contra esta doença, fiquei recolhido na minha residência por um período de quarentena, mas enfrentei com muita dignidade essa doença, venci essa doença, e consegui conciliar tudo isso com o meu trabalho, com o meu trabalho na Assembleia Legislativa, porque lutamos muito pela reforma da Previdência. As colegas podem até achar diferente, mas lutamos muito, levamos a nossa contribuição na Assembleia, e olha, vou lhe dizer, uma das maiores contribuições que a Associação dos Magistrados Mineiros deu com a reforma da Previdência foi conseguirmos a lei de migração. esta veio seis meses após a aprovação da reforma da Previdência, foi um trabalho da Associação dos Magistrados Mineiros, junto com a Associação Mineira do Ministério Público, com o doutor Enéas, onde perfilhamos, ombriamos, fomos para a Assembleia, fomos para o Executivo, fizemos reunião no Executivo com os secretários de Estado, e conseguimos trazer uma grande lei, um projeto legislativo que virou um projeto de lei na Assembleia da migração, onde foi reconhecido aos colegas o direito de migrar com benefícios especiais, migração extra, que está aberta aos colegas até 31 de dezembro de 2021. Aliado a isso, Orion, colocamos à disposição dos colegas um excelente escritório de consultoria, onde demos consultoria a mais de 150 colegas que foram atendidos presencialmente e virtualmente por escritório, competente escritório de advocacia, do doutor Nazário Nicolau, com o doutor Marcelo, e encaminhamos mais de 150 colegas à possibilidade ou não de fazer a migração para esta nova modalidade de previdência complementar. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho, Orion, muito orgulho, porque conseguimos essa lei, ela foi sancionada pelo governo e hoje estamos atendendo a mais de 150 colegas que detêm o direito da migração com benefícios especiais. E essa foi uma conquista importante, mas só foi possível porque o senhor, além de unir a magistratura, fortalecer a magistratura, o senhor buscou também aliança com parceiros importantes, como o senhor citou aí, a Associação do Ministério Público e outras carreiras típicas de Estado. Formamos o FONCAT e as carreiras típicas de Estado, nos ampliamos o Ministério Público, nós da Magis, Associação dos Fiscais, Defensoria Pública, Procuradores de Estado, enfim, as carreiras típicas de Estado se uniram e fizeram e conseguimos unificar as nossas propostas e levamos isso ao Legislativo, ao Executivo e fomos muito felizes com esta lei de migração. Agora, presidente, uma das dificuldades dos tempos atucoais são essas campanhas de desconstrução, fake news, é um desafio para todos, que muitas vezes afetam a reputação e tentativas também de afetar a tão cara independência de juízes e juízas. Como é que o senhor tem enfrentado esse problema? Olha, Orion, isso foi uma das questões que mais nos preocupou aqui na Associação, porque, com a chegada da pandemia, os canais de comunicação se transformaram, é claro, nas redes sociais. E, é claro, a gente muito preocupado com essas fake news. mas enfrentamos isso com a altivez, buscamos esclarecer no âmbito da nossa Associação, da Amarges, e do nosso plano de saúde, todas as dúvidas que eram geradas com essas fake news, esclarecemos através de canais de comunicação que temos, com canais de comunicação Instagram, Facebook, YouTube. Orion, nós temos mais de 9 mil inscritos no YouTube. Nós temos o triplo de inscritos no canal YouTube, na Amarges, do que tem o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É um valioso canal de comunicação, onde postamos as nossas entrevistas e todos os nossos programas muito bem comandados por você e por outros colegas da comunicação e que valorizam a associação. E foram através destes canais que derrubamos essas fake news, enfim, dando dignidade ao magistrado na sua luta diária, na sua labuta, enfim, tentando desconstruir essas fake news. isso, para nós, é motivo de orgulho, porque conseguimos isso através de nossas redes sociais, passar para o nosso colega magistrado o nosso recado de que a Amarges sempre se pautou pela legalidade, sempre se pautou pelo trabalho honesto e dedicado ao seu associado. Tanto é, presidente, que a confiança da população no judiciário mantém-se em alta e dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o judiciário é o que é mais bem avaliado. Isso reflete a importância social da magistratura e do judiciário? Com certeza absoluta. O judiciário vem buscando, através de seus canais de trabalho, de teletrabalho, de videoconferências, enfim, de toda esta estrutura que aposta à disposição do judiciário valorizar o seu magistrado e, valorizando o seu magistrado, o judiciário valoriza o jurisdicionado. Isso, o reflexo disso é o quê? É a credibilidade aumentar, porque o magistrado, a sociedade, está vendo que o magistrado está aí para garantir os seus direitos e julgar na maior rapidez possível os casos que são jurisdicionalizados no poder judiciário. Um dos dados que eu me lembro aqui da pesquisa é que quase 60% afirmaram que vale a pena recorrer à justiça. Quer dizer, isso é um dado muito importante, não é? Porque a maioria conhece o trabalho da justiça e, quanto mais conhece, tende a reconhecer e aprovar. É verdade. o que nós buscamos é tentar dizer à população, sabe, Oriô, que nós estamos aqui trabalhando. Nós estamos trabalhando, o judiciário está comprometido, o magistrado está comprometido. Aliás, nestes meus 31 anos de magistratura, eu sempre olhei com muito bons olhos a tarefa do julgador. O juiz sempre esteve à disposição do jurisdicionado. Há algum caso ou outro que poderíamos dizer olha, isso está acontecendo assim, está acontecendo assado, algum problema, como de resto acontece em todas as carreiras típicas de Estado. do judiciário. Mas a maioria dos seus magistrados inseridos no contexto do Poder Judiciário, a maioria está trabalhando, trabalhando com muito afim para dar a garantia ao cidadão de que a magistratura está ao lado da sociedade civil. Além de trabalhar, presidente, é importante também saber como trabalhar, porque a justiça, especialmente a mineira, tem investido muito nos últimos anos na pacificação social, ou seja, diante de um conflito judicial busca-se a conciliação e não a vitória de um lado sobre o outro lado. Esse é um perfil inovador e irreversível, não é? Veja bem, Orião, desde a reforma do Código de Processo Civil, o tribunal tem feito um trabalho de estender os seus canais de conciliação ao máximo possível. E assim tem sido feito atualmente com o desembargador Nilton Teixeira de Carvalho, terceiro vice-presidente do tribunal, que é a pessoa encarregada de estar à frente dos projetos de conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja bem, recentemente a gente teve duas grandes conciliações no Estado de Minas Gerais, que foram as conciliações da devolução dos valores do Estado aos municípios, você se recorda disso, e o grande acordo de Brumadinho, talvez um dos maiores acordos em volume financeiro feitos aqui mundialmente. 40 mil milhões, um valor estratosférico, onde o governo, junto com o tribunal e a empresa ligada a essa situação, buscou a conciliação e conseguiram conciliar, através de muito diálogo, de muito estudo, não foi um trabalho fácil, foi um trabalho muito árduo, que foi capitaneado pelo presidente do Tribunal de Justiça, e o desembargador Gilson Lentes, um dos grandes presidentes que o Tribunal de Justiça está tendo, um homem sério, um homem trabalhador, dedicado à magistratura, e que tem feito um belo trabalho nas conciliações, junto com o desembargador Milton Teixeira e toda a sua equipe. E, como o senhor falou, essa pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o Justiça em Números, mostrou que Minas teve um desempenho acima da média nacional por esse perfil de mediador, de conciliador. Agora, presidente, falando um pouquinho da história exitosa da margem de 66 anos. Sabe por que, Orião, voltando só um pouco aqui de conciliações, porque esse trabalho é um trabalho que vai de uma verdadeira capilaridade ao Estado inteiro. Nós temos Sejus em 297 comarcas do Estado. Em cada ponta do Estado nós temos um juiz conciliador, onde tem uma equipe conciliando. Quer dizer, é um trabalho de um volume muito grande. E isso tem que ser debitado ao grande trabalho que tem sido feito pelo presidente Gilson e pelo terceiro vice-presidente Zimbardo Newton. É o Sejus que são esses centros de solução de conflitos e cidadania, não é isso? Exatamente. Falando um pouco, então, presidente, da história exitosa da margem de 66 anos, a que o senhor atribui essa longevidade, essa conquista e essa representatividade? Pode-se dizer que uma das principais conquistas da margem do judiciário foi a autonomia do poder? Deixa eu dizer, deixa eu dizer, Orion, nós tivemos aqui grandes presidentes na associação. Eu estou ligado à associação há muitos anos, mas como presidente nos últimos três anos, possa pensar que a associação tem feito um trabalho maravilhoso. nós somos o braço político do poder judiciário e estamos ajudando o poder judiciário há muitos anos, ajudando-nos nas questões complexas, ajudando-nos trabalhos sociais. A associação faz um trabalho social muito grande. Nós temos um núcleo, você conhece isso, o NUTRIS, a NUTRIS, nosso núcleo de apoio às crianças. Recentemente, fiz um convênio com a Fundação São José, onde nós conseguíamos repassar todo mês para o NUTRIS 10 mil reais através dessa fundação. Veja que maravilhoso trabalho social tem feito a margem. E, aliado a esse fato, todos os grandes presidentes que por aqui passaram, que eu me recordo desde que entrei na magistratura, buscam o trabalho social, pontuar a associação no contexto social de ajuda humanitária, para que não ficamos só mesmo na questão do associativismo propriamente dito. Buscamos ajudar e essa tem sido a grande tarefa da associação ao longo dos seus 66 anos. Representar bem a magistratura, dar o seu contributo social e, acima de tudo, ter responsabilidade social com os seus funcionários, porque eles vivem da associação. ou seja, junto ao sistema de justiça também e a sociedade, tanto é que no mês passado, por exemplo, a Marge fez uma parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e outros segmentos, participando daquela campanha nacional contra a exploração sexual, trafo de mulheres, de crianças. Ações desse tipo, como também combate à fome, fazem parte da atuação da Marge e da magistratura? Exatamente. todos esses compromissos sociais são desenvolvidos no âmbito das superintendências do Tribunal, seja na área da infância e juventude, seja na área da violência contra a mulher, seja em qualquer área, na área cultural, na área artística, enfim, a associação sempre está ombriada e junto, dando a sua participação e dando o seu apoio a projetos sociais que nos são muito caros. Júlio Morião. Presidente, nós estamos na reta final do nosso programa, mas eu tenho uma questão para o senhor aqui. A magistratura tem juízes e juízas em todo o Estado. Como que a Marge faz a integração e atende a todos eles? Eles enfrentam as comarcas mais longíquas, eles enfrentam o crime organizado, o poder político, o poder econômico, muitas vezes estão sozinhos nessas comarcas distantes. Precisam do amparo da Marge? Evidentemente que sim. As nossas seccionais têm os nossos diretores e seccionais onde se reportam aquelas comarcas ligadas às seccionais e esses diretores têm um canal de comunicação direto com a presidência da associação onde damos total apoio aos magistrados, seja em suas prerrogativas, seja no apoio de segurança institucional, através da nossa ligação com o antigo SESI, com o Centro de Apoio ao Magistrado de Atenção à Segurança do Magistrado. Hoje, a sigla mudou lá, me parece que é... me fugiu um pouco aqui da memória... O SESI, não é? O antigo SESI, que é o Centro de Segurança Institucional. Exatamente. E damos este apoio ao colega magistrado no interior, acompanhamos tudo isso, acompanhamos as suas prerrogativas, enfim, procuramos dar o apoio necessário ao magistrado para que ele não fique muito abandonado lá no interior. Minas é muito grande, não é, Orião? É verdade. Continental, não é? Presidente, como fazemos sempre aqui em nossos programas, a gente pede indicação de leitura. O que o senhor pode indicar para a nossa audiência? Olha, Orião, eu gosto muito de literatura, gosto muito de biografia, enfim, eu gosto muito de leitura e gosto dos clássicos, mas, recentemente, eu li um livro que chama A Deliciosa História da França, que conta como eu gosto um pouco de culinária. Eu comprei este livro, adorei a leitura deste livro, chama A Deliciosa História da França, é um casal, um francês e um americano que escreveram esse livro, onde conta um pouco da história da França junto à história da culinária francesa. É um livro muito gostoso de leitura, vale a pena a indicação, chama A Deliciosa História da França. Muito boa e saborosa a indicação. Presidente, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui, parabéns pelo trabalho e pelos resultados conquistados aí, mesmo na pandemia. É isso aí, Orião. Eu estou aqui, como diz, no ocaso do meu mandato. Estou aí por dois meses e pouco para entregar a associação ao próximo presidente que ganhar ou que ganhar aqui a a direção da associação e disputar as legítimas e democráticas eleições da associação e ganhar o pleito. Aquele que chegar aqui e assumir a presidência da associação vai encontrá-la com uma gestão eficiente, com uma estrutura de apoio muito boa, com uma estrutura financeira excelente, com uma estrutura financeira no seu plano de saúde excelente, com uma gestão de saúde excelente, enfim. Eu passo, graças a Deus, eu vou passar para o meu sucessor ou a minha sucessora, quem aqui sentar, uma associação que vai dar a ele condições de fazer a gestão da associação e dar continuidade às defesas das prerrogativas dos nossos magistrados meninos. Muito bem, parabéns por esse trabalho. Eu comecei aqui com o presidente da Amarge, desembagador Alberto Diniz Júnior, e falamos aí sobre a história de 66 anos da Amarge e os últimos três anos de gestão, no qual o judiciário consolidou a sua posição de melhor tribunal no ranking nacional do judiciário. Doutor Alberto, obrigado, até a próxima, e você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa no canal da Amarge, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Dorião, até a próxima aí, um grande abraço a todos que nos ouvem aí, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.